Existem três vantagens essenciais de você utilizar um indicador de produtividade. E a primeira é que você tira totalmente a pessoalidade nas reuniões de feedback quando houver ali um mau desempenho e que você precisa chamar a atenção do time para aquele mau desempenho. Um feedback você precisa conversar com o time sobre algo de ruim que aconteceu, uma queda de desempenho. Quando essa relação é feita sem um indicador, sem um número, quando esse tipo de feedback acontece e você não tem um número para explicar por que aquilo está acontecendo, por que você está chamando a atenção do time, as pessoas costumam levar a coisa para o lado pessoal. O cara fica dizendo, ah, está pegando no meu pé, nossa, esse chefe pega muito no meu pé, ah, esse cara implica comigo. Você chama o colaborador para conversar com ele sobre algo que prejudicou ali o desempenho da empresa e foi basicamente responsabilidade ali da área onde ele está atuando, do setor lá na empresa que ele é o responsável. Aí você vai chamar esse cara para conversar e não tem números para apresentar, você apenas reclama de uma ineficiência ou de alguma coisa que aconteceu ali. sem mostrar para ele em números o prejuízo real, né, daquela atitude, daquele mau comportamento, daquela decisão que ele tomou ou daquela negligência, ele vai levar para o lado pessoal. Ele vai achar que você está implicando com ele, está pegando no pé e acaba mudando o comportamento durante uma semana e retomando tudo de novo, fazendo do jeito que era antes ali na semana seguinte. quando você tem números para apresentar todo mês, chamar e dizer, olha, nós tivemos uma queda de tantos porcento, nós tivemos uma queda de três pontos, tivemos uma queda de seis pontos, olha, nós tivemos uma super redução aqui de entregas, o que é que está acontecendo, a gente precisa melhorar isso. Pronto, você tirou a relação pessoal. Ele está entendendo que existe ali uma meta, que existe um número, que aponta, que a luz vermelha acende sempre que ele tem uma queda de desempenho. E aí você tira essa relação. Segunda vantagem é que você consegue identificar com mais facilidade onde estão alguns gargalos. Então você imagina que num determinado mês houve ali uma super queda de produtividade, e aí você pode examinar, tá, o que é que houve? Será que o meu comercial foi quem não trouxe pedidos? Será que o problema está do meu comercial que não ativou aqui pedidos, que não ativou a minha produção e por isso que eu não consegui entregar? Por isso que eu tive essa queda tão grande aqui de faturamento nesse mês? O desempenho foi baixo esse mês? Será que foi o meu comercial que não trouxe pedidos? Ou será que o comercial trouxe pedidos, mas o meu operacional é que não conseguiu fazer as entregas? Então você consegue identificar onde é que está o gargalo. Você consegue identificar se precisa melhorar as eficiências nos processos internos, se você precisa ativar melhor ali o seu marketing, o seu time comercial para trazer mais pedidos. Isso também te permite identificar quais são as ineficiências a partir de um indicador simples operacional. Você consegue, de fato, melhorar o desempenho da empresa a partir da identificação de potenciais gargalos. E a terceira vantagem é que você consegue identificar melhor a necessidade de contratação de pessoas. Se você percebe que o desempenho está estagnado, que a empresa não está crescendo, ela não está conseguindo avançar, digamos assim, em termos de metas, você estabeleceu metas mais ousadas e a empresa não está conseguindo chegar lá. E o indicador vai te dizer o seguinte, olha, a minha eficiência operacional está trabalhando em que limite de capacidade? Porque se o teu comercial está pressionando demais o time operacional e esse time não está dando conta, você consegue ali já identificar a necessidade de contratação de pessoas. Ou também ainda dentro, aqui fazendo, digamos assim, uma conexão entre essa vantagem e a vantagem de você identificar gargalos, de repente você precisa comprar mais equipamentos. Então, identificar a necessidade de contratação de pessoas, identificar se a necessidade é talvez contratar mais equipamentos, é mais uma vantagem aí de você ter um indicador de desempenho, um indicador de desempenho operacional. Se você tem isso, você consegue estabelecer metas muito melhores, tomar decisões muito mais assertivas e melhorar aí o desempenho da sua empresa. Por hoje era isso, muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima.